Tu vai embora do Brasil em que ano? 2003 Deixa eu fazer um parênteses Em 2005, na Europa Começa a vigorar A União Europeia dentro do futebol E acabaram com os estrangeiros na Europa Acho que isso Foi o maior Problema Pro mercado do resto do mundo Que se formaram grandes times Por exemplo, a Inter de Milão campeã da Champions Não tem nenhum italiano jogando Isso antigamente era complicado Você vê o Vasco que fez jogo duro Contra o Real Madrid, etc De 2005 pra cá 10, 12 times no mundo São seleções mundiais E alargaram muito a distância dos nossos times Mas vale a isso Então, é exatamente Caraca, até perdi o Focupaminha Focupaminha Você estava falando Você estava falando do nível técnico Que começou a ficar Que era muito melhor E agora Eu acho que lá O nível técnico está inclusive Melhor que aqui Entendeu? Eu acho que Essa coisa de Como Sabe de Sei lá Jogadores muito novos Sendo vendidos aqui Pra poder O clube poder girar Pra poder conseguir Se manter E tal Que eu acho que Essa é uma coisa Que a diferença Dos clubes na Europa E dos clubes do Brasil Nos clubes do Brasil Era o presidente Pensava só no mandato dele Contratava quem ele quisesse Se ele pudesse Ou não pudesse pagar Aí começava a dar um problema Virava uma roda gigante E tal E sempre o clube com problema E não consegue manter o time Tem que vender Tem que vender E na Europa não Na Europa É uma empresa Já os times eram uma empresa Já faziam uma coisa O ano todo Coisa de sócio-torcedor Que aqui tá começando agora Lá já tinha Na época que eu jogava Então todos os jogos Do estádio era lotado Não importava o jogo Porque o torcedor Era sócio Então eles conseguiam Manter o time Uma base E sempre E aí Tipo Girava a coisa Então eles pensavam Mais no lado esportivo E aqui Tem que pensar No lado financeiro E eu nem culpo Os dirigentes Porque Você acaba precisando Só que isso Vem de uma De uma coisa De mentalidade E muito tempo atrás Disso O cara Pensa no mandato dele E fala Deixar os problemas Para o próximo presidente Para o próximo presidente Para o próximo presidente E assim E eu acho que isso aí Dificultou muito O crescimento Dos clubes brasileiros Porque Se tivesse Essa mentalidade Antes Você vê o Bragantino Cara O Red Bull Eu acho que Os clubes Já estavam No nível europeu Muito tempo E muito melhor A gente acabou Ficando longe Do mercado Por conta da moeda Por conta do amadorismo E tal Vou responder Duas perguntas De amigos em comum O Pedrinho 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 Vai Está me sacaneando Desde ontem Ele falou assim Vou perguntar aí Quem é melhor Eu e o Nenê Pedrinho Claro que é você Você me deu Libertadores Caralho Com certeza Pedrinho Você é craque Mano Não está maluco Eu só fui vice Você ganhou Eu só fui vice Pedrinho Vai se fuder Pedrinho Porra O Pedro Lopes Mandou um abraço Aí Pedrinho Beijo Abraço Abraço Vai lá rapaziada Tamo junto É O que mais Que eu estava falando Acho que é isso É isso É isso Outra pergunta José Roberto Olha o Pedrinho Daí o filho da puta Do Pedrinho Ô Pedrinho Você tem que armar Um futebol Depois que a quarentena Acabar Viu viado Aí Futebol Eu vou só assistir Quer dizer Só vou assistir Com vocês Tudo Que conversa é essa Que conversa é essa Ai cara Não Fute mesa Dá pra ir Fute mesa Vou eu e Marquinhos Ou eu e Dentinho Contra vocês dois Pronto Fute mesa Fute mesa Fute mesa Dá pra jogar Tranquilo Sou gordinho Mas não quebro não Vem cá Como é que tu vê É Tu acha que o José Roberto Virou um exemplo Que você Que você Tá indo pelo caminho A gente tem a mesma idade Eu e Nenê Mas eu esteja muito mais novo que ele A gente tem a mesma idade A gente é 8x1 E Você acha que Achei que uma mulher Que tava rindo Disse que você falou Que ia aparecer Eu também Eu também achei Que fosse isso Falei como é que é E já ia falar Como é que é Alô Já se inscreveu no canal Deixa o teu likezinho aí Dá moral pro Fui Clear Custa nada Deixa de bobeira Obrigado pela moral de sempre Aproveita o vídeo aí Fui Clear Você acha que o Zé O Zé puxou uma fila Ou você acha que o Zé Você e outros poucos São exceção Em relação a A longevidade do futebol Não cara Eu acho que é uma Eu acho que um pouco dos dois Né Eu acho que é uma exceção Assim chegar na idade Que ele chegou Realmente é um Acho que é um exemplo Pra todo mundo Assim Pra todos nós Jogadores Mas eu acho que hoje Né Não tem só o meu exemplo Mas tem o Ricardo Oliveira Léo Moura É Quem mais Fábio Vitor D'Alessandro É Não lembro mais Assim De jogadores da minha Não, não Mas você lembrou bem Bons nomes Bons nomes Então É Hoje com a Com os aparelhos Com a fisioterapia Com a Coisa científica Que estão Né Os fisiologistas Né Estão revolucionando Assim o futebol Estão Estão ajudando A gente Ter aparelhos Equipamentos De recuperação Pra você recuperar Muito mais Rápido Pra você estar inteiro Pro próximo jogo Sabe Outras Algumas coisas Bastante modernas Que você pode Usufruir Pra não perder a força Ou pra sempre Né Porque depois dos Trinta Trinta é alguma coisa Você vai acabando Você vai perdendo força Velocidade É uma coisa Natural assim Da vida Você sente isso No corpo Você sente isso No corpo A diferença Ou você sente Por exemplo Suponhamos Depois do jogo Você fala É Por exemplo Você fazia Sei lá Com 25 anos Trinta metros Em tantos segundos Você sente isso No corpo Já Ou só em números Você não sente nada Não muda a diferença De cansar As suas coisas Não Muda um pouco Muda um pouco Mas eu Cara Eu graças a Deus Assim Eu me sinto muito bem Eu tenho Minha recuperação Muito rápida Mas eu sou Muito menos Veloz Do que antes Isso é Então eu trabalho Pra não perder a velocidade Né Pra manter Assim Num padrão Legal E também De força Então eu faço Alguns trabalhos extras Sei lá Um exemplo De eletroestimulação Que eu acho Uma coisa muito boa Assim Que reativa As fibras Do tipo B Que é Fibras rápidas Né Que é o que vai perdendo E E assim Mas graças a Deus Eu não sinto muita coisa Não Assim Ah Não tenho que ficar Tomando remédio Eu fico Com dor depois Cara Eu não sinto nada Mas é claro Que Nos números Assim De quilometragem Eu também Estou mantendo muito bem Sempre são os que mais Correm no jogo Mas o que assim O que eu não O que eu não tenho O que eu tinha antes É a velocidade Assim E também Eu era mais Assim Eu sou magro ainda Né Mas Eu era muito mais Palito Eu era muito Eu era um palito Assim Tipo Era um palito Então assim Hoje eu estou fortalecendo Estou muito mais forte Né Entre aspas Porque não pareço Fisicamente que eu sou forte Mas O resto é tranquilo Estou tranquilo Então Com todas essas coisas Esses aparelhos Se você tiver também Uma mente boa Alimentação boa Sono bom Com certeza Eu acho que ele É um cara O Zé Alberto Que puxou assim Uma fila Para que a gente possa Demonstrar Que se a gente tiver Foca Se a gente tiver Anseio de vencer De continuar melhorando De sempre De manter o nível Sabe Prolongar a carreira Em cinco anos Cara Isso é muita coisa Muita coisa Ontem eu fiz Uma Vamos a mais jogando É muita coisa Sobre Sobre De aposentadoria Primeiro que eu não gosto Eu não gosto De opinar Da carreira dos outros Do tipo Tem que parar Ou tem que parar Isso para mim Não funciona E eu falei ontem Sobre isso Que é o seguinte Se você tiver vontade Ainda Por mais que você tenha vivido E vive ainda O alto rendimento Tanto aqui quanto lá fora E tal Se você tem prazer ainda Foda-se que você Daqui a pouco Sei lá Vá para um time menor E outro menor Cara O ato de jogar É mágico De competir É bom demais Qualquer esporte que seja Eu acho que se Se a cabeça Estiver com vontade ainda Mesmo que você Obviamente o rendimento Vai cair uma hora E vai cair Não tem jeito Que você jogue Por times menores Ou não São experiências Muito bacanas Competir É muito bom Exatamente Cara Eu acho que é isso Que Porque tipo assim Antes Você chega num certo Momento Você fala Ah vou 32 vou parar Ah não sei o que Vou parar Só que cara Hoje eu vejo Que Hoje como minha cabeça Tá meio que mudando Um pouco O chip Tá meio que mudando Um pouco É uma contagem Regressiva É tipo Quando que eu vou parar Quando eu vou ter que parar Então Eu hoje tô querendo Aproveitar O momento Que me resta Então Acho que é isso Que é o bacana Assim Eu não pensava assim Então Hoje eu falo Cara Eu fico A gente fica de férias Então a gente não aguenta Ficar sem jogar bola Claro que não é jogar bola É uma profissão Uma coisa A pressão Cara Mas a competitividade Na gente Cara Eu gosto De jogar tudo Não gosto de perder Em nada Em nada Não gosto de perder Nem com meus filhos Eles ficam putos Que eu não deixo eles Ganharem nada Então Eu acho que isso Vai fazer muita falta Né cara Sim Então tem certas coisas Que falaram Não vou tomar concentração Beleza Mas e outra coisa Exato E o estágio lotado E você Caraca Poder fazer um gol No Maracanã Um golaço No Maracanã Pô Ganhar um título Com sei lá 38 39 anos Sabe Caraca Você fala Pô Vou quebrar Um paradigma Vou conquistar Vou jogar Uma temporada inteira São outros desafios Vou conquistar Não sei o que Então assim É Eu acho que Eu vou sentir Muita falta Quando acabar E aí Eu acho que Pô E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.